Oi, aqui é a Thalita E aqui é a Nilce Cristiana E esse é o nosso seminário sobre o Paul Othle Eu vou falar um pouco quem foi Paul Othle Paul Othle nasceu em 1868 na Bélgica, na cidade de Bruxelles Paul escrevia por prazer Ele escrevia porque queria que as suas ideias ficassem mais claras Ele escrevia tanto que deixou várias caixas E nelas haviam várias de suas cartas Paul adorava se isolar do mundo E esse gosto de se isolar veio por conta do seu pai Que opressionava a mãe Para poder se isolar do mundo Ele ia até uma biblioteca E lá ele ficava explorando a biblioteca por horas Aos seus 15 anos Paul foi eleito bibliotecário de uma biblioteca em Bruxelles As caixas que Paul havia deixado acabaram sendo perdidas Mas, após um bom tempo, foram recuperadas em Mons, na Bélgica Othle era advogado aos 23 anos de idade Mas não era o que realmente queria para a sua vida Ele foi um idealista e ativista da paz Ele dividia esse posto com seu amigo e parceiro Henri Lafontaine Ele era engajado nas ideias políticas de um novo mundo E sempre promovia a paz Por meio de uma difusão global de informação Pode passar Paul foi um criador da CDU Infelizmente, a mãe de Paul morreu muito cedo Quando ele era muito novo ainda E seu pai não dava muita atenção para a sua educação Bom, juntamente com seu amigo Lafontaine Eles fundaram o Instituto Internacional da Bibliografia Pode passar No mês de outubro de 1914 Ele escreveu um livro chamado O Fim da Guerra em uma forma de carta mundial No início dos anos 90 Surgiu um novo interesse nas especulações E teorias sobre a organização do conhecimento A utilização das tecnologias Da informação e da globalização O acadêmico belga André André pensou na possibilidade de recriar o Mundanã Como um arquivo e museu de Paul Ocler Pode passar Paul veio a falecer em dezembro de 1944 No dia 10 Na época, ele tinha 76 anos E as coleções de Mundanã Ficaram expostas no Parque Leopoldo 70 toneladas das suas documentações Foram distribuídas em 1970 Após alguns anos Mas certamente no ano de 1980 Foi distribuída 23 toneladas da documentação Fez com tênis em 93 E a salvação de humanos em 96 Paul, quando faleceu Levou junto a ele todos os seus sonhos De ser um fundador de uma cidade Do conhecimento de paz Agora eu passo a minha palavra para Thalita Bom, agora eu vou falar um pouco Sobre as obras de Ocler E as contribuições dele E de Henri Lafontaine Para a catalogação e a biblioteconomia Bom, Ocler Juntamente de Lafontaine Teve grande contribuição Para a catalogação e para a biblioteconomia Com as suas obras Dentre elas, nós temos A criação do Universo Bibliographic Repertory Que se tratava de uma coleção de cartas índice Que tinha serventia de catalogar fatos A RBU até o fim dos meados de 1895 Havia aumentado 40 mil entradas E mais além ela chegaria na marca de 15 milhões De fato, teve grande repercussão No ano seguinte, o Ocler decidiu criar Uma base de taxa de serviço Que no caso seria Para poder responder os questionamentos Por correio Pelo meio de envios De cópias dos solicitantes relevantes Índice e cartões Para as consultas E em 1912 Esse serviço ele pôde responder Mais de 1.500 consultas por ano O Ocler então ele vislumbrou Uma cópia da RBU Para outras cidades Como Rio de Janeiro Paris e Washington Só que infelizmente Teve alguns problemas Na parte das cópias E transferências Para transportar esses materiais E acabou que Nenhuma das cidades Receberam mais de Algumas centenas De milhares de cartões Classificação decimal universal O Tlay e LaFontaine Começaram a publicar O sistema de classificação deles Em 1904 O famoso chamado Classificação decimal universal Ou CDU A CDU Ela é um sistema Que possibilita A uniformização Dos critérios De classificação Dos documentos E eles conseguiram Finalizar essa primeira Publicação em 1907 E esse sistema Ele não apenas Define detalhes Sobre as classificações Mas ele também pode Definir uma notação Algébrica Que no caso Se refere A intersecção De diversas outras disciplinas A CDU Ela é basicamente Baseada No conceito De que o conhecimento Ele pode ser dividido Em 10 classes principais E essas Podem ser subdivididas Em subclasses Numa hierarquia decimal De fato A CDU Com certeza É a obra Mais Conhecida A obra mais famosa Desses Munda Neum O Munda Neum Foi inicialmente Visado como A cidade do conhecimento Criado o projeto Em 1910 Por O'Tleila Fontane Que originalmente Era chamado De Palácio Mundial Que iria servir Como uma espécie De depósito central Contendo informações Do mundo inteiro O Andrew Andrew Carnegie Em 1913 Ele fez uma visita Ao O'Tle Para conhecer esse projeto E aprovou E deu todo o apoio dele E inclusive Fez doações Que permitiram A continuação Dos esforços Pelo projeto Em 1919 Logo após O fim Da Primeira Guerra Eles conseguiram O apoio Do governo Da Bélgica Para obterem O espaço E o financiamento Do projeto E assim Eles receberam Uma área Em uma ala Do Palé do Cinquentené E enfim Como as coisas Foram dando certo Foi dado O andamento No projeto E foram contratadas Equipes Para ajudar A aumentar O Universal Bibliographic Repertory E o Palácio Mundial Infelizmente Foi brevemente Fechado Em 1922 Devido A falta De apoio Do governo Da Bélgica O que é bem Contraditório Porque enfim Primeiro eles conseguiram O apoio Do governo Da Bélgica Mas Logo em seguida Infelizmente O governo Deixou De estar dando Esse apoio Mas Felizmente Logo depois Ele já foi Reaberto O Atlanta Ele renomeou Para Munda Nenhum Em 1924 E por consequência A RBU Conseguiu aumentar O próprio índice Para 13 milhões De cartões Em 1927 Em 1934 No seu último ano Já tinha atingido Mais de 15 milhões Os cartões de índices Então eles foram guardados E indexados De acordo com a CDU E a coleção Também recebeu benefícios E veio por aumentar Por incluir arquivos diversos Como cartas Relatórios Artigos de jornais E outros itens E as imagens Guardadas Em salas separadas Nos cartões Foram feitos também Um índice Para catalogar Todos estes Outros arquivos E O Munda Nenhum Continha cerca De 100 mil Arquivos E milhões De imagens Mas infelizmente Em 1934 O governo belga Veio cortar Novamente O financiamento Do projeto E os escritórios Foram fechados O Atlanta Ele chegou A protestar Mas acabou Sendo tudo em vão E a coleção Ficou armazenada Dentro desses gabinetes Até 1940 Quando a Alemanha Invadiu a Bélgica E, bom Com a intenção dele De criarem um quartel Trimestral E expor uma mostra De arte Do terceiro Reich alemão Eles destruíram Grandes quantidades De suas coleções Que acabaram Forçando o Otley E os colegas dele A saírem dali E assim Eles tiveram que ir Em busca De encontrar Um novo lar Para o Munda Nenhum Um prédio bem grande Porém muito velho No Parque Leopold Eles reconstruíram Da melhor maneira Que eles conseguiram E ali ele permaneceu Até que ele foi Transferido novamente Em 1972 Muito depois Da morte Do Otley Bom, ali no slide Contém as imagens Do Munda Nenhum Antigamente E a imagem Colorida abaixo É onde ele se encontra Atualmente Os livros Entre os livros Mais famosos Do Otley A gente tem O Fim da Guerra Que Otley Escreveu em outubro De 1914 Em forma de carta Como a Nilce Já havia citado Anteriormente No qual Ele expressava O modo Que ele concebia A sociedade Das nações E em 1916 Ele publicou Os Problemas Internacionais E a Guerra E nessa obra Ele aperfeiçoa A concepção Da futura Sociedade Das Nações E também Um dos mais conhecidos Chamado de O Tratado De Documentação Que está aí Na imagem Do slide Há outros títulos Também como A Organização Internacional E Associações Internacionais Reforma das Bibliografias Nacionais E seu uso Para a Bibliografia Universal E entre diversos Outros livros Que ele escreveu E é difícil Encontrar informações Sobre os livros Mais a fundo E a maioria Dos conteúdos Eles estão Em francês Mas mesmo assim Eu quis incluir aqui Pois fazia parte Das obras dele Bom, e esse foi O nosso seminário Sobre o Paul Hottler Obrigada por assistir